Tempo regimental de 5 minutos. Na presidência, o deputado Tenente Nascimento. Obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários e assessores aqui presentes, a todos que nos ouvem pelos gabinetes aqui da Assembleia Legislativa, as pessoas aqui presentes, sejam bem-vindas. Aos que nos assistem pela rede Alesp, e também quero saudar aqui o Cabo Cordeiro e o Cabo Soldado Monteiro. Estou já te vendo como Cabo, vamos estudar, vamos estudar. Soldado Monteiro, em nome de quem saúdo nossa assessoria militar, sempre presente aqui em todos os momentos na Assembleia Legislativa. Eu quero aqui corroborar as palavras do major Mec e pedir também ao senhor governador, estamos em março, chegando em março já praticamente, findando a primeira quinzena do mês de fevereiro, e nós temos em março como a data base para o reajuste, que aliás nunca foi cumprido, acho que, eu não lembro a última vez que foi cumprido o março como data base para reajuste do funcionalismo. É uma coisa de, um marco histórico, eu não lembro, acho que nunca foi feito, não lembro, sinceramente. Então, pedir ao nosso governador que faça essa diferença e cumpra a data base agora para março, promovendo um reajuste para todo o funcionalismo público, que aguarda com muita ansiedade esse reajuste, um reajuste real, acima da inflação, alguma coisa que valorize realmente os homens e mulheres do funcionalismo público estadual, e sem esquecer, lógico, da minha, da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, da nossa Polícia Civil, da nossa Polícia Técnico-Científica, da Secretaria da Administração Penitenciária. Então, senhor governador, por favor, promovendo esse reajuste agora em março, que será muito bem-vindo por todo o funcionalismo e, com certeza, irá valorizar em muito essa classe. Falando em Polícia Militar, eu não posso deixar aqui de citar e agradecer a nossa Polícia Militar pelo trabalho realizado no último dia 10. Polícia Militar, Bombeiro Militar de São Paulo, que fizeram um trabalho excelente, um trabalho de qualidade, promovendo inúmeros salvamentos. E eu quero falar aqui sobre o pessoal do grupamento aéreo, o pessoal que trabalha nos helicópteros Águia. Na última segunda-feira, uma ocorrência que praticamente esteve em toda a rede social, uma criança e uma idosa foram resgatadas na última segunda-feira ali na ponte da Freguesia do O, na Zona Norte de São Paulo, para fazer hemodiálise. E olha só a alegria dessa criança, ela estava presa no trânsito e foi socorrida por um helicóptero Águia da Polícia Militar, que socorreu essa menina, pousou na pista, levou essa menina, e em seguida também levou uma senhora que estava necessitando urgentemente, a próxima foto, por favor, urgentemente de um tratamento de hemodiálise. Olha a situação dessa senhora, foi socorrida pelo nosso helicóptero Águia da Polícia Militar, e ao menos só naquele dia o helicóptero realizou oito resgates. Pode parecer, as pessoas às vezes não se apercebem, deputado Altair Moraes, do valor que tem uma vida. Não há o que pague uma vida. Às vezes as pessoas falam, mas nós investimos muito em segurança. Para que helicóptero? Para que pagar bem o policial? Para que pagar bem o bombeiro? Para que pagar bem o enfermeiro, o médico? São pessoas que trabalham pela vida de outras pessoas. Aqui essa foto representa bem o que é uma das missões da Polícia Militar. Uma mulher que estava ilhada, se não tivesse sido socorrida, poderia até não sobreviver. E está aí, graças à ação rápida da Polícia Militar, e a esses valorosos médicos também, essa pessoa fez socorrida, e se Deus quiser, está passando bem. Então, parabéns a todos os homens e mulheres do grupamento de rádio e patrulha aérea da Polícia Militar, o nosso valoroso águia, nossos helicópteros águias. Parabéns a todos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E não posso dizer aqui também, e citar uma triste notícia, infelizmente, mais um policial militar morto, um policial militar aposentado, que devido aos seus parcos salários, ainda era obrigado a fazer trabalhos de segurança, é o cabo da Polícia Militar, Claudio Mir José da Silva, que foi morto ontem, lá no Guarujá. O cabo Claudio Mir, é 56 anos, ele era aposentado, e foi baleado num assalto no Guarujá. Estava em frente ao mercado, no descrito de Vicente de Carvalho, quando foi surpreendido por pelo menos dois criminosos. Ele é o terceiro PM morto, em menos de uma semana, na Baixada Santista. O caso aconteceu na terça-feira, por volta das seis e vinte da tarde. As câmeras de monitoramento flagraram o momento do crime, eu até vi essa muito pesada cena, onde o policial militar, no chão, ele é baleado e morto pelos criminosos. É mais uma realidade triste, que acontece em São Paulo. E a gente não se vê, nós não vemos ninguém lamentando a morte desses policiais. Ontem mataram um cidadão, aí numa ocorrência, e vai na rua, toca fogo em pneu, porque para mim, só de ter feito isso, para mim já é coisa de vagabundo. Só de parar, atacar fogo em pneu, é coisa de vagabundo. Não vem falar que é cidadão que morreu, porque quando morre cidadão, ninguém se preocupa, não. Aqui no Brasil, só dá bagunça quando é vagabundo que morre. Aí vai, coloca fogo em pneu, para a avenida, então, ontem mataram um vagabundo aí, fizeram mal, e esse pai de família, cinquenta e seis anos, aposentado, morto, ninguém noticia, ninguém se preocupa. Então, é uma realidade triste, que a nossa sociedade enfrenta, porque policiais militares, pais de família, cidadãos, trabalhadores, são mortos, e ninguém lembra. Além do cabo Claudio Mir, José da Silva, de cinquenta e seis anos, também essa semana foi morto, o cabo Carlos Gonçalves, de quarenta e sete anos, no sábado foi morto, esse cabo, na porta da casa dele. Uma atitude terrível, está bem claro aí, um genocídio de policiais militares. Senhor presidente, eu agradeço o tempo extra, e peço a vossa excelência, que a nossa assessoria, por favor, transmita minhas palavras, quanto ao pedido, para a data base ser respeitada, para março, no reajuste dos funcionários públicos, essa mensagem, seja encaminhada, por gentileza, ao senhor governador de estado, deputado João Doria, e ao senhor vice-governador, também, o nosso vice-governador, Rodrigo Garcia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.